A CIDADE NO BRASIL Enaan ... Ah é, vai ver... vai aprender Tu deus as lindosas? Sim Como é que vou aí essa doida? Hiper canal de microarrange... ...wicor-ensai optimizador de análise gené mentions Combinado funcional... ...interpretativa em tempo real Sim Sim, a máquina do genes E o que é que ela faz? Bom... Recorre-se que ela mostra o piano Tenho lá, coloca-se aqui E a hiper canal A máquina do genes a máquina dos genes, analisa e imprime o perfil genético completo. O perfil? Isso parece-me muito bem. Uma espécie de identidade, um género de impressão digital. Parece que já estou a ver. O delator da prova genética. Não, melhor, o bufo da verdade genética. Um minuto. Como é que isto funciona? Bom, o nosso corpo é constituído por muitas e muitas pequenas células. E olha isto, não é de cada uma delas. Há um minuto. E este núcleo contém 46 cromassomas. Ah sim, e os genes? Os cromassomas são uma espécie de cordas feitas de genes. E ao todo temos cerca de 30 mil genes em cada célula. 30 mil? Então se temos milhões de células, se isso dá... Milhões de genes. O que é que fazem esses genes todos? Na verdade são os mesmos 30 mil em cada célula. Claro, eu sabia. É que o que nos acontece durante as nossas vidas também tem muito importante ser. Tipo, hereditariedade versus circunstância. Não, que tal. Biologia versus experiência. E normalmente diz-se inato versus adquirido. Epa, essa é boa. Anda à procura de emprego? Eu já tenho um. E nós temos a máquina dos genes. Os genes estão em toda a parte. Não. A resposta está nos genes. Melhor ainda. A verdade está aqui. Oh pai, isto é fantástico. Vá, pedi-me tal uma coisa. Onde é que arranja o ADN? Essa é a parte mais fácil. Basta correr uma amostra de saliva com o cotonete. O cotonete do destino. Ah, e lá o ADN. Desculpe? Ah, sim. Tem 50 segundos de ir lá o ADN. Mas e sim? Quem queria que fôsseis ter o meu programa? Eu preciso que assim, num termo de consentimento. Você acha que eu sei alguma coisa na ausência do meu advogado? Tenho certeza? Eu já não disse que sim. 5 segundos. Olá, bem-vindos de novo ao programa. É com enorme prazer que os recebemos aqui. Hoje, assim como aqui, a Dra. Cristina e a sua máquina dos genes. É ótimo estar aqui. Ah, pois é um prazer, é um desejo. Recebemos hoje aqui a Dra. Cristina e a sua máquina dos genes. Obrigada. Pronto, a Cristina. E os seus amigos que levantaram este fantástico aparelho que consegue ler todos os nossos genes. Sim, é hiper canal. A máquina dos genes, precisamente, Cristina. Bom, o que eu percebi, todos nós somos constituídos por milhões de células. E cada uma dessas células tem no meio um núcleo com cerca de 30 mil genes. E esses genes estão dispostos numa espécie de cordas chamadas cromossonas. É, é exatamente isso. E todos nós herdamos esses genes nos nossos pais. Sim, na verdade, fomos dois conjuntos completos de genes. Um do pai e o outro da mãe. Um veio no experimento zoico e um do outro. Pronto, pronto. O unitremos nesses detalhes, professora. Isto é um programa familiar, não vamos descer de nível. Bom, mas esses genes conseguem fazer uma data de coisas, certo? É assim, porque os nossos genes determinam muito do que nós somos. Muito das nossas características principais. Isso quer dizer exatamente. Pois é. A verdade é que isto vai revolucionar totalmente o futuro dos variados de shows na nossa televisão. Com esta nova máquina, vamos poder aproximar-nos da verdade de uma forma nunca antes conseguida. Isto não é só para a televisão. Como? Quem mais precisa utilizar uma máquina dos genes? Bem, ensina, obviamente. A sério? Sim, muitas das doenças comuns têm elementos genéticos. Se conseguirmos identificar os genes e os outros genes das doenças, os médicos poderão tratá-las de uma forma muito mais eficaz. Digam lá se isto não é tratada. Começo por dizer que essa é a sua cor de cabelo natural e que permanecerá assim até aos 50. Será daqui a muito tempo, certamente. E sobre a minha idade? Não, na verdade, os genes permanecem mais ou menos na mesma ao primeiro tempo. Isto quer dizer que eu tenho os genes de um jovem. Quer dizer, temos que ir ao nosso homem falar assim. Na semana passada, recebemos aqui no nosso programa a Anabela Inácio, Trisa Volta. Quem? Você deve saber. Aquela senhora idosa que já passou a pé com a três gerações da família. Continuando. Ninguém entende como é que ela consegue ter aquele ar tão jovem. É que nem uma ruga. E acreditei que nós procurámos por elas. Mas, se naquele dia tivéssemos aqui a máquina dos genes, teríamos conseguido saber a resposta para este tipo de coisa, certo? Talvez ela use muito creme para a pele. Uau! Há um gene para isso? Não, mas o ambiente é um fator muito importante nas nossas vidas. Isto diz que você tem uma versão do gene por causa à fibrosa cística. Ah! Agora que se engana, eu sou só como um pêlo. E você mesmo acabou de o dizer? O que eu disse há pouco é que existe uma enorme diversidade de pessoas do mesmo gene e algumas destas causam doenças. No seu caso, se tivesse herdado diante dos seus pais esta adversária, então sim teria a doença. Mas então está tudo bem comigo, não é? Sim, está. Mas se passarem este gene aos seus filhos e a mãe também, consequentemente eles terão a doença. Oh! Hum! Isto é um gene realmente interessante. Uhum! Isto é demasiado técnico, talvez não queiram falar disto aqui. A Cristina não está a querer dizer que o meu maravilhoso público é estúpido, pois não? Não, não, não. É só que... Sim? Bom, isto diz que você tem uma predisposição para o cancro da nana. Uma predisposição? Mas o que é isso? Não significa que tenha a doença, mas poderá vir a ter a doença. Qualquer pessoa pode vir a ter qualquer doença. Sim, mas você... Você tem um elevado risco de vir a ter esta doença. Ah, e sim? Qual elevado? Sua é difícil de saber. Então qual é o objetivo ao contar? São os meus regros, não há nada que eu possa fazer. Ah, não sei o número de coisas que pode fazer. Exercício físico, dieta, auto-paltação. Com frequência, faz a palpação da nana. Alpação, realmente, vocês cientistas têm muito poucas maneiras. Diz que você apresenta um elevado risco de dependência alcoólica. O que é que é suposto isso querer dizer? Bom, é dependência alcoólica. Eu sei que é um alcoólico. Sim, eu presumo que sim. Oi, presumo. Ah, se foi você que me disse para dizer... O que é que está a tentar fazer? Acolimar a minha deputação? Claro que não. Aliás, eu já tentei avisá-lo em relação a regular estas informações em público. Você não disse que isto iria ser assim. Isto é horrível. Os géneros estão de informações poderosas e valiosas. Claro, os géneros, xantajistas e paparazzis, então? Não, para todos nós. Mas você quer fazer isto com muita gente? Claro que não. Os géneros, estas informações não podem continuar a certificar-se de chaves. Nós temos que olhar para elas. As análises genéticas estão aí e vieram para ficar. As pessoas têm o direito à sua privacidade. As pessoas têm o direito de saber. Saber? Saber o quê? Sobre o quê? Até onde? E quem é que nos dizia dessas coisas? Corta, corta!